Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E o show não para! A 12ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras está sendo transmitida ao vivo, canal Banda Show Youtube, Banda Marcial Costa Porto, em julgamento! E o show não para! 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 Amém. 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 Amém.